Esportividade e elegância. O Civic SI é a combinação perfeita. Ele foi criado para você que busca prazer em dirigir e sofisticação. O espírito esportivo marca cada detalhe do design externo e interno do novo Honda. Por fora, as linhas arredondadas, que nascem na dianteira e culminam na traseira alta do veículo, oferecem a aerodinâmica perfeita para cortar o vento. Os itens que completam o visual externo confirmam a personalidade arrojada do Civic SI. O interior abraça seus passageiros para uma condução ágil e suave. O painel com luz vermelha reflete a esportividade e garra do veículo. Estrategicamente posicionados, os principais comandos estão próximos ao motorista, o que permite alcançá-los com simples movimentos. Em tudo o que você tocar, predomina o conforto e ao mesmo tempo força. E quando se fala em força, é no motor que culmina a emoção. Com a mais avançada tecnologia Ivetec DOHC Honda, o motor confere ao Civic SI a performance de um verdadeiro esportivo. O conjunto de transmissão e suspensão, mais os itens de segurança, completam as qualidades do Civic SI. Ligue o veículo e confira a aceleração estimulante e dirigibilidade ágil, que só ele pode proporcionar. Civic SI, esportivo em todos os sentidos. Excelente dirigibilidade em todos os sentidos. Seguindo o conceito Honda Racing, o Civic SI foi projetado para uma direção mais ágil e precisa, com destaque para a direção EPS, direção com assistência elétrica. O princípio operacional da EPS é basicamente o mesmo de uma direção hidráulica, que utiliza um motor elétrico para aplicar a força auxiliar ao mecanismo da direção, reduzindo assim o esforço de esterçamento exigido ao motorista. A direção EPS comporta-se de forma distinta de acordo com a situação. Por exemplo, o volante de direção fica mais leve em manobras de estacionamento e, quando o veículo está em velocidade, o volante fica mais firme e preciso, oferecendo respostas mais rápidas e o máximo de controle em todas as situações. Para sua maior segurança, a EPS possui um sistema de autodiagnóstico. Caso exista algum problema no sistema da direção elétrica, a luz indicadora da EPS, presente no painel de instrumentos, irá se acender. Essa luz também se acenderá sempre que a ignição for colocada na posição ligada, apagando-se após alguns segundos. Caso a luz permaneça acesa, dirija-se a uma concessionária autorizada à Honda para efetuar a inspeção do sistema. A suspensão com calibração e geometria especiais permite uma dirigibilidade mais esportiva. O resultado é um automóvel de comportamento mais firme e com maior estabilidade. O veículo é ainda equipado com rodas de liga leve estilizadas, aro 17 e pneus de perfil baixo e banda de rodagem larga, que conferem maior aderência na pista. Por tudo isso e muito mais, o Civic SI é o esportivo de raça que conquistou você! Atenção para algumas recomendações. Seu veículo tem pneus de perfil baixo e as rodas de liga leve ficam próximas ao solo. Por isso, tenha cuidado ao dirigir o veículo em vias não pavimentadas e rodovias mal conservadas. Evite também dirigir muito rápido em locais com obstáculos. Esses cuidados evitam danos na suspensão e na parte inferior da carroçaria. Além disso, para obter maior conforto, melhor dirigibilidade e maior vida útil das bandas de rodagem, é essencial manter a correta pressão dos pneus. Caso contrário, as rodas ficam mais expostas a danos causados por impactos. Por isso, inspecione a pressão dos pneus regularmente. Civic SI. Esportivo em todos os sentidos.